Olá, pessoal, que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. Espaço esse que você conhece bem, tá sempre conversando a respeito do quê? A respeito do agronegócio. A respeito de um setor que hoje é responsável por mais de 27% do produto interno bruto do Brasil, ajudando demais a economia brasileira. Deus me livre, nem posso imaginar o que estaria a economia brasileira com pandemia, guerra e se não tivesse essa força do agronegócio. E a gente tá sempre conversando a respeito aí desses milhares de atores, de profissionais, de empresas, de indústrias, de propriedades, de gente que atua no agronegócio em diversas áreas. E se tem uma área que o Papo de Prateleira tá cada vez mais falando sobre, é uma área que vem aí numa nova vertente, o poder público aí, governo falido, a União, governo estadual falido, cada vez mais o crédito, o financiamento da produção está na mão de agentes privados, de gente que oferece crédito de maneira mais fácil, menos burocrática, para que a fazenda brasileira consiga investir em tecnologia. E é o caso aqui dessa menina que eu convidei aqui para conversar com a gente, a Gabriela Borlido. Ela é diretora de negócios da Home Cash. Então, Gabriela, bem-vinda aqui ao Papo de Prateleira, tá? Muito obrigada, Ulisses. Um prazer estar aqui conversando com você. Que nada, o prazer é tudo meu. Olá, Gabriela, você sabe que cada vez eu trago mais gente de área diferente, para o Papo de Prateleira, que é mais uma comprovação dessa diversificação cada vez maior. Cada vez áreas novas, então, está vindo químico, está vindo nutrólogo, está vindo gente de equipamento, então, de TI, então nem se fala, né? E agora também gente por causa de crédito, né? Está acontecendo uma revolução no crédito do agronegócio, né? Está acontecendo uma revolução. Cada vez mais a gente está vendo o crédito do funding privado tomando parte em todo o funding de operações financeiras para o agronegócio. E esse pessoal que está entrando vai ter fôlego para conseguir financiar a fazenda brasileira? Com certeza. A expectativa é que a gente tenha cada vez mais fôlego, que a gente consiga sanar de forma mais objetiva a dor do produtor. É fazer um produto financeiro que realmente atenda a demanda desse produtor. Perfeito. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu acabei perdendo um pouquinho a linha do raciocínio. Eu ia terminar falando a respeito de novas profissões e de profissionais diferentes que estão entrando no agro e gente cada vez mais nova. Olhando para o rosto da Gabriela, daqui a pouco eu vou estar trazendo criança para falar no papo de pretilheira. A geração está cada vez mais jovem. É uma coisa muito bacana, viu, Gabriela? Ver gente nova, bonita, de sorriso bonito, para mostrar que o agronegócio é bacana de trabalhar, né? É dureza, tem lá suas características próprias, como toda área tem, mas é um negócio bacana, né? Você está aí com nem um ano de home cash, é isso? Nem um ano de home cash. E é isso mesmo, tem muita gente nova vindo com muita energia para fazer coisa legal no agro, viu? Então vamos falar, vamos entrar, mergulhar de cabeça aí no home cash. O que é home cash que surgiu, que começou a aportar crédito na fazenda brasileira desde setembro do ano passado? Tá certo. Bom, a home cash, ela é uma fintech. Ela é uma fintech que foi criada especificamente para produtores de leite aqui no Brasil. Então o nosso vídeo é pecuária de leite mesmo. A home cash, ela é o braço de soluções financeiras da Rumina. A Rumina que também é novinha, mas ela já tem empresas com histórico muito bom na pecuária de leite, como Farm, Deagre. Perfeito, mais ou menos uns 20 anos já, né? É, pois é. Então o Farm, Ideagre, Home Cash são todos braços, são todos produtos. E a Bovitec também, né? E a Bovitec também. Então são todos produtos do que a gente chama de ecossistema rumo. Perfeito. A Home Farm muito forte em saúde animal, o Ideagre muito forte em ingestão para pecuária de leite, Bovitec, ingestão para o corte, e a Home Cash agora soluções financeiras para o leite. Perfeito. E vocês têm um perfil de produtor de leite? É grande a água pecuária, é pequenininha, é média ou não? Vocês querem atender vários perfis da pecuária do leiteiro? Aqui na Home Cash a gente está preparado para atender desde o pequeno produtor, pequeno mesmo, produtor de 200 litros por dia, até o produtor grandão de 20 mil litros por dia, ou mais. Perfeito. Ô, Gabriela, fala uma coisa, na atividade leiteira, qual foi ao longo da história aí a grande dificuldade para o produtor conseguir dinheiro, conseguir financiamento para melhorar a sua produção? Tá certo. Os produtores de leite, historicamente, eles têm duas possibilidades de pegar crédito, duas principais possibilidades. A primeira é pegar recurso subsidiado, que é o recurso do plano safra, com os bancos que repassam esse recurso. Que é pouco e disputado. É, é pouco disputado, super burocrático e demanda garantia. Verdade, essa outra característica é marcante. É, pois é. Então eles têm essa possibilidade e têm a possibilidade de pegar o financiamento dentro da cadeia, que é um financiamento que a gente chama de financiamento da indústria. Certo. Porque quando o player, que não é um player financeiro, por exemplo, no caso da pecuária de leite, é o próprio laticínio... É quem pega o leite do produtor, né? Exato. E aí, essa empresa acaba fazendo algumas operações de crédito com o produtor. Perfeito. E, bom, essas duas possibilidades para os produtores, muitas vezes, não atendiam à demanda deles. O plano safra por toda a burocratização do processo e também por ter um limite máximo que o produtor pode pegar de um lado e, do outro lado, o laticínio, que não é o business do laticínio fazer crédito. O negócio dele é produzir produto de valor agregado a partir do leite que ele pegou do camarada do campo, né? Exatamente. É comprar o leite cru, industrializar e vender. Leite UHT, queijo, iogurte e por aí vai. Perfeito. E, às vezes, o produtor não ficava atendido com essas duas possibilidades. E aí, agora que as fintechs estão ganhando espaço e que estão vindo para resolver exatamente esse problema, como é o caso da Home Cash. Nessa questão, Gabriela, fala uma coisa para mim. O pequeno produtor de leite é um cara fadado a desaparecer ou não? Os modernos sistemas de produção têm um lugarzinho lá para o pequeno, que é esse que você citou até, que consegue crédito também no Home Cash. Eu vou dar uma resposta um pouco ingrata. Depende. Manda lá. A culpa não é dela, viu, gente? O que ela vai falar agora? A resposta é depende, Liz. A gente vê um movimento natural de consolidação do leite no Brasil, assim como países mais desenvolvidos na pecuária de leite passaram por esse processo de consolidação, de serem menos pulverizados em termos de produção de leite. Então, naturalmente, isso vai acontecer aqui. Mas isso não significa que os pequenos produtores vão desaparecer. O pequeno produtor que tiver uma boa gestão da fazenda, uma boa gestão zootécnica, financeira, equipamentos com a manutenção em dia, esse com certeza vai sobreviver. Perfeito. E você sabe que isso que você está falando é tão verdade, que eu já citei numa entrevista, porque eu conversei com o Laerte há pouquíssimo tempo, ainda não foi para o ar, vai, está para sair, talvez até amanhã, aqui do dia que a gente está gravando com a Gabriela, lógico, né? Que tem prova, ele estava citando um fato, eu falei, eu tenho uma prova disso, né? E agora você está citando esse outro, e eu falo para você também, eu tenho uma prova disso, sabe? Hoje na minha família, meu irmão. Meu irmão é um aposentado professor que trabalhava na Federal de Uberaba, minha cidade natal, aliás, a Gabriela está falando de BH, gente, lá da capital do nosso estado. Ele se aposentou da Federal de Uberaba, a mulher também se aposentou, também era professora da Federal de Uberaba, e o filho deles, que é o meu sobrinho, que há uns quatro anos mais ou menos, se formou em agronomia em Uberaba. Eles estão lá no oeste de São Paulo com a pequena propriedade fazendo o quê? Leite. Fazendo leite, entregam para o laticínio, o laticínio até adiantou algumas coisas, ele tem lá um lugar para colocar o leite, né? Porque o laticínio acaba passando de dois ou três dias, não passa todo dia. E, ó, está plantando um pouco de milho, está plantando soja, o meu sobrinho, moleque, está plantando alface hidropônica, lá onde cabe, é a prova de que realmente a Gabriela está certo. O pequeno produtor tem o espaço dele, viu? Exatamente. É muito legal ver a atração, esse movimento de pessoas jovens querendo voltar para o campo, sabe? Querendo voltar a cultivar, a produzir leite, isso é muito legal de ver. Maravilha. Gabriela, fala uma coisa para todo mundo que está interessado nesse financiamento do Home Cash. Por que é bom procurar a Home Cash para conseguir o financiamento, para fazer alguma coisa dentro da propriedade? Está certo. É bom porque, como o Home Cash, a gente desenvolveu um produto muito simples. Tão simples que, às vezes, o produtor fica, mas é assim mesmo? É simples. Então, o produtor pode ter o dinheiro em 24 horas. Então, do momento que ele faz uma solicitação comigo, até o dinheiro cair na conta dele, normalmente eu estou demorando, a gente está demorando dois ou três dias. Gabriela, posso te fazer uma pergunta que nem minha mãe faria? Falei assim, é verdade isso, menina? É verdade, é verdade. E é simples porque ele pode fazer direto pelo WhatsApp, ele não precisa baixar um aplicativo, ele não precisa abrir conta, poxa, não tem nada disso. Não precisa de garantia. E, além disso tudo, ele não precisa lembrar de ficar pagando os boletos todo mês. A gente faz um crédito sempre em parceria com o Leticinho, então, o crédito, as parcelas do crédito, elas são debitadas automaticamente no pagamento da folha do leite dele, se ele tiver saldo suficiente, o que normalmente é o que acontece mesmo. E como é que tem sido a procura? O lice tem sido alta, muito alta. Legal. Hoje a gente está operando em parceria com o fornecedor, em parceria com três Leticinhos, que é o Scala, a Verticampo e a Vigor. Ah, legal. E aí, portanto, a gente tem acesso à base de fornecedores de leite desses Leticinhos. E a procura está sendo muito alta, está sendo muito legal. Não, desculpa, pode continuar. Ver o crescimento da Armikest, que nasceu em setembro do ano passado para agora, está sendo uma jornada, viu? Uma experiência de vida, assim, que eu não esperava viver. Está sendo muito legal. É pouco tempo demais, né? Nossa Senhora. Ô, Gabriela, fala uma coisa. Você falou que está indo legal, isso é muito bacana. E o que a Gabriela Borlito quer que aconteça daqui uns cinco, dez anos, se tudo for do jeito que está aí na sua cabeça e na cabeça da sua equipe? Eu quero atender todos os produtores de leite que eu consegui atender com a estrutura da Armikest. Tem bastante, hein? Tanto que o pessoal nem consegue, nem consegue cravar quanto tem, né? Nem de corte, nem de leite. É, a gente acha que tem algo em torno de 50 mil produtores de leite que tem uma... que tratam o leite como uma atividade econômica mesmo. Eles não só tinham o leite ali como uma atividade adicional. E a gente quer atender esses produtores. Então, daqui cinco anos, a gente espera que a Armikest tenha feito parceria com a maior parte dos leitecinhos do Brasil. E a gente está super confiante que a gente vai ter uma estrutura para continuar fornecendo um produto simples para o produtor. E Gerardo falou que, na verdade, é o que ele quer, que é o dinheiro na conta dele. Sim, perfeito. E isso é muito bacana, né? Porque qualquer produção, isso em qualquer área, não só no agro, né? É muito legal que o empreendedor ponha mais dinheiro no bolso, invista em tecnologia, porque assim ele consegue tornar mais perene ainda a sua atividade, o seu negócio e distribuir essa riqueza na sociedade, na comunidade onde ele está inserido, né? Isso é muito saudável, né? A gente, no nosso país, ainda tem uma certa visão meio de que ganhar dinheiro é meio pecado, assim, não sei o quê, isso não tem o menor fundamento. Gabriela, fala uma coisa, o que que, afinal de contas, uma engenheira de controle e automação passou por uma área financeira, atuou durante o tempo e agora cai no agronegócio? Como é que é essa história maluca? Então, é uma história maluca, realmente. Bom, eu fiz engenharia, na verdade, vou dar um passo atrás, eu fiz um curso técnico em automação pelo FMG, que é super tradicional, no BH a gente tem alguns colégios técnicos. Me formei nesse curso técnico, direto já entrei na faculdade para fazer engenharia de controle e automação. E no fundo mesmo, assim, o que me despertava o interesse era o raciocínio lógico por trás de tudo aquilo que eu estava aprendendo. E não, de fato, trabalhar com controle, com controladores e controle de processo. Bom, enfim, no meio da faculdade decidi ver como era trabalhar com o mercado financeiro e me apaixonei. Entrei numa boutique de assessoria de fusões e aquisições aqui de BH e me apaixonei completamente por mercado financeiro, por operações de compra e de venda de empresas, dívida, real estate, enfim, fiz de tudo. E acabei encontrando o pessoal da Rumina, que na época estava sendo investida pelo 10B, que é o braço de agronegócio da TARPA. Perfeito. Enfim, eles falaram, Gabi, a gente pretende desenvolver uma tese de fintech aqui porque faz muito sentido. E o leite não está sendo atendido até hoje, sabe? Não tem uma fintech com produto específico para o leite. Você topa? Topa vir para cá para a gente criar isso juntos? E na hora, eu falei que topava porque parecia um desafio muito interessante. E foi quanto tempo desse mercado financeiro que você atuou? antes do pessoal aí ligado à Rumina te procurou? Três anos e meio ou quatro anos? Ah, foi bastante. Foi, foi bastante. Legal. Ô, Gabriela, fala uma coisa e me corrija se eu estiver falando bobagem, tá bom? O Brasil, a gente tem bastante problema com a produção de leite no Brasil, né? Porque ainda tem muito produtor que não acessa a tecnologia e um dos grandes motivos é justamente o de não conseguir crédito, né? Por ele ser muito disputado, né? Agora isso começa a melhorar com um monte de gente inclusive com a Rumicash. E a gente é o sexto maior, apesar disso, a gente é o sexto maior produtor de leite do mundo, né? Mas assim, a gente vai, para quem já foi para fora do país, principalmente para um país rico, considerado rico, nos Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, você vai na gôndola do supermercado, a oferta de produto de valor agregado que começa no leite, a gente não chega aos pés. O que acontece? É também falta de financiamento para poder ter mais leite na indústria para a indústria diversificar ainda mais os produtos? Ou não? Ou é outra coisa? Eu acho que passa por isso também, sabe? A gente, a situação é que nesses países mais envolvidos, as fazendas de leite, elas são muito mais tecnificadas. Então, tem muito mais estrutura. Exatamente. Tem muito mais estrutura para o próprio rebanho. Os animais normalmente ficam num sistema intensivo, então é um compost barnum, então um free stalk, que são formas de organizar os animais na fazenda, onde ele fica num sistema intensivo e não há pasto. Além disso, existe um cuidado com a saúde dos animais, com a mastite, por exemplo, com o CCS, que é a contagem de células somáticas, CBT, que é a contagem bacteriana do leite, existe todo um controle que está muito mais evoluído nesses países do que aqui no Brasil. Não estou falando que não existe aqui no Brasil, claro que existe, a gente tem produtores excelentes. Está melhorando. Exatamente, mas é um processo, a gente está passando ainda por esse processo de modernização na maior parte das propriedades. Perfeito, até porque, por falar em mitos, também existe mito para tudo quanto é área, principalmente no agronegócio. Também existe o mito de uma coisa que se fala que o homem é o único mamífero que não toma leite depois de adulto. Isso não tem muita consequência porque vários especialistas, gente ligada à saúde, diz que o leite e o produto derivado de leite é um produto altamente saudável. E principalmente quando a gente vai ficando mais velha, a população mundial das leituras está ficando mais velha e precisa de reforço de causa e tudo mais. Exatamente. Então, vamos lá. Agora, eu te falei a respeito a Gabriela falou que quer abraçar a produção leiteira toda do Brasil, se possível, financiando e levando crédito e lá dentro do espacinho do Rumino o que a Gabriela quer? Eu falo assim, olha, fica esperto aí que nós vamos, eu quero uma fatia gigante aqui desse negócio. Então, olhando para a Rumicast, além do produto de crédito e adiantamento que hoje é o nosso foco, a gente sabe que o universo de soluções financeiras ele é infinito. Variável. Exatamente. Tem muita coisa que dá para fazer, tem muito produto financeiro legal que dá para colocar no mercado de leite e eventualmente no de corte, sabe? Então, a gente está bem atento para essa demanda do produtor, está bem atento a demandas que demandam produtos financeiros um pouco mais complexos como operações de rede, operações de travamento de custo do produtor ou de previsibilidade de receita para quando for o momento a gente ir ao mercado com esses produtos também. Mas assim, de forma bem clara, hoje nosso foco é o crédito e é o adiantamento e a gente quer colocar energia nisso. Perfeito. Colocar dinheiro no bolso o mais rápido possível. Aliás, né, Gabriela, se tem alguém que vive o dia a dia 24 horas cravado é o produtor de leite. Exatamente. Tem um produto que sai todo dia e ele tem que dar, ele tem que fazer alguma coisa com aquilo. É, não tem Natal, não tem feriado de ano novo, não tem carnaval, é todo dia, ordenha pelo menos duas vezes por dia. Perfeito, exatamente. Mas nós vamos ordenhar muita vaca nesse país e agora a gente tem mais um instrumento, mais uma ferramenta de financiamento e isso é ótimo porque uma economia é vibrante quando tem muito negócio em todas as suas áreas. E eu me lembro para encerrar aqui o papo de partilheira antes de dar o último tchau para a Gabriela, eu entrevistei o Gabriela um cara muito conhecido em confinamento de boi no interior de Goiás uma vez, eu estava falando com ele a respeito de concentração, que a gente até começou a conversa falando sobre isso. E eu fui falar para ele em relação ao número de animais, quanto mais animais melhor é para o produtor, ele era um cara engraçado, porque ele é muito novinho, mas ele virou com a cara de braço para mim e falou assim, não pensa isso não. Eu falei assim, mas por que não? Ele falou assim, se eu tiver crédito para ter tecnologia, me dá 200 bois para fazer corte que eu ganho dinheiro com isso. Eu acho que é isso mesmo, eficiência tem a ver com o que? Tem a ver com tecnologia e se eu tenho acesso a tecnologia, seja com dinheiro próprio ou com dinheiro emprestado por alguém em condições bacanas, eu consigo tocar o negócio para frente. É isso aí, explorar a produtividade por animal é uma alternativa é muito interessante para você aumentar seu volume de produção. É lógico, é um caminho, né? Exatamente, comprar muitos animais, às vezes, se você investir naqueles animais, no bem-estar daqueles animais, numa infraestrutura na fazenda, de equipamentos e máquinas boa, às vezes, você vai conseguir o mesmo resultado com um rebanho menor. Está vendo, gente? Agora, eu já sei por que o Laerte saiu correndo atrás da Gabriela para chamá-la para trabalhar na Home Cash no ano passado, porque essa inteligência, essa emergência é muito legal. É muito bom ver no agro gente jovem, com sorriso, trabalhando e gostando do que faz. O agro precisa muito disso. Muito obrigado pela presença aqui no Papo de Prateleiras, Gabriela. E volta mais vezes para a gente falar a respeito da evolução do financiamento da Home Cash. Poxa, Ulisses, eu que agradeço e é só chamar aqui o meio, viu? Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui com você. Que nada, o prazer foi todo meu. Eu costumo falar que eu tenho grupos de pessoas que eu puxo o saco, o Papo de Prateleira puxa o saco, né? Um dos grupos, o que que é? Mineiro, eu sou mineiro de Berá, mas a Gabriela é mineira da capital, então está instaurado um novo grupo aqui, uma nova integrante do grupo que o Riba puxa o saco, que é o pessoal de Minas Gerais, tá bom, Gabi? Pronto, que prazer. Fechou, né? Fechou. Legal, gente, eu conversei com a Gabriela Borlida, ela é diretora de negócios da Home Cash, mais uma solução maravilhosa pra essa revolução que está acontecendo com o crédito que não é oficial no Brasil e que precisa, já passou do tempo, a gente precisa pôr dinheiro na mão de gente porque a maioria das pessoas são honestas e dão um bom destino pra esse dinheiro que é pra fazer mais dinheiro e ajudar a economia do país inteiro. Vocês viram essa conversa com o Gabriela e que vai estar nos nossos dois espaços de conteúdo da internet, o agrorrevenda.com.br o nosso site corporativo o grupopublic.com.br e vocês também vão acompanhar a conversa com o Gabriela que vai virar o nosso podcast Radar Agro que a gente coloca nas cinco plataformas que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, a Apple e o Google. Gabi, obrigado pela presença e até a próxima, tá bom? Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.